Rede TV Mais, evoluindo com você. Olá, meus queridos amigos do programa Canaã. Passando aqui para lembrar a você que eu estou aqui, através da TV, Rede TV, todos os domingos, após a missa aqui da paróquia São José. Espero por você. A Rede TV Mais apresenta Santa Missa em seu lar, todos os domingos, às nove da manhã, direto da paróquia São José Operário. Oferecimento Autorama Automóveis, sua revendedora Volkswagen. Vivian Supermercados, Instituto de Pneumologia e Geriatria de Umarama. Regina Calçados, a loja que você se sente em casa. L.A. Martins, distribuidora de bebidas. O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um programa da Tamires para vocês. Sempre procurando trazer informações e principalmente na saúde. Informações importantes, né? E hoje nós vamos falar sobre autismo. Então nós estamos recebendo hoje no programa, né? A psicóloga Tatiane Camisato. Então, é um bate-papo gostoso, franco, onde as famílias que têm filhos autistas, não sei se isso acontece só com criança, com certeza é com crianças, né? Bom, ela estará respondendo sobre tudo. E aqui tem várias perguntas para ela. E até uma mãezinha, né? A Jaqueline, ela mandou um recadinho para mim e depois eu passo para vocês também. Então eu vou para o comercial e eu volto já já com a minha convidada. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino à felicidade A felicidade É poupar no Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino à felicidade Já voltando do nosso comercial, quero mandar um abraço aí para o nosso presidente, o Jaime Embasso Que reside lá em Palotina, mas sempre está em São Paulo Na Paulista, onde nós temos a agência Cicred Um abraço para o senhor presidente e para todos os associados cooperados, né? E os delegados da nossa cooperativa Cicred Então vamos lá, tudo bem contigo? Tudo bem, Tamir Muito obrigada por ter atendido o meu convite Eu que agradeço pelo convite Espero poder trazer o máximo de informações possíveis Para ajudar essas famílias, né? Essas mãezinhas e essas crianças E adolescentes e adultos que estão por aí Verdade Sofrendo com essa dificuldade, muitas vezes Às vezes eles ficam assim tão preocupados Eles ficam meio sem rumo, né? Sim, sim, com certeza Bom, aqui nós temos várias perguntas para fazer para ela E eu quero passar para vocês também o CRP dela Que é 08 18 536 Ela é psicóloga Você atende aonde? Eu atendo numa clínica de psicologia na rua Mambai Na rua José tem cheira d'água, na esquina Ah, por perto do Hospital Cemil? Pertinho, na rua de trás Ali é um pouquinho mais para cima Então é uma clínica de psicologia Isso, é uma clínica que... Você não trabalha sozinha? Não, tem outros psicólogos que atendem na clínica E nós temos uma nutricionista agora também Nossa, que bom Olha que maravilha Isso é muito bom Vamos falar sobre, então, esse tema Que é bastante interessante O que é o autismo? A criança já nasce É a mesma coisa quando eu entrevistei a terapeuta sobre síndrome de Down, né? Já nasce assim E muitas pessoas acham que é depois que acontece Depois que nasce Como que é? Explica para a gente um pouquinho Na verdade, o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento Então a criança já nasce com autismo, né? Tanto é que um dos critérios para diagnóstico de autismo É que a criança Esses sintomas tenham início antes dos primeiros três anos de vida da criança, né? Que é a primeira infância O que acontece é que conforme a criança vai se desenvolvendo Esses sinais começam a aparecer, né? Algumas crianças começam a apresentar sintomas mais precocemente Já desde de bebezinhas ali de alguns meses de vida, né? Mas os pais começam a perceber conforme a criança vai evoluindo Conforme ela vai necessitando de outras habilidades aí para o desenvolvimento dela, né? Então a criança nasce com autismo, né? Ele não é adquirido, ninguém vira autista, né? A criança já nasce com autismo É hereditário isso? Por exemplo, já falando do autismo Se a mãe tem uma criança com autismo Ela pode engravidar e ter uma outra criança com autismo ou não? Pode, existe Ela corre esse risco? Existem pesquisas hoje, né? Que trazem evidências fortes de que o autismo Ele é hereditário no sentido de... Como eu posso te explicar? Você tem alguém na família? Ele tem uma questão genética Às vezes é muito distante Ele fica muito forte, né? Então assim, por exemplo Casos que às vezes chegam até o consultório, né? Os pacientes que procuram Tem outros casos de autismo na família Então pode acontecer por uma questão genética hereditária do pai e da mãe Ou por alguma mutação gênica Questões relacionadas ao desenvolvimento, gravidez É uma somatória de coisas, né? Ele é um transtorno que tem vários fatores associados, né? Ao desenvolvimento do autismo Mas a grande parte dos casos de autismo tem uma questão genética Então vamos lá Quando suspeitar que a criança pode ser um autista? Mais ou menos o que você falou ali, dois anos, três anos? Isso, por exemplo, assim A criança, tem crianças que dão sinais mais precoces, né? Tem crianças que elas vão se desenvolvendo É... Deixa eu... Acho que eu vou contextualizar um pouquinho melhor É... O transtorno, ele afeta É... A parte da comunicação e da interação social E ele traz como outra característica Os interesses restritos e repetitivos É... De comportamento Então, por exemplo, assim Essa criança É... Quando que a gente vai notar, por exemplo Que existe uma... É uma dificuldade aí no interesse social Ou na comunicação Quando essa criança vai começar a falar, por exemplo Quando essa criança vai começar a interagir Mais frequentemente com outras pessoas É... E a questão dos interesses restritos e repetitivos É conforme a criança vai evoluindo Você percebe É... Na hora da criança brincar, por exemplo Na hora da criança É... É... No dia a dia, por exemplo Na autonomia Então, por exemplo É... Brincando com outras crianças É... Ela não interage É... Tem criança... Normalmente Ela... Vamos falar assim Uma criança brigona Alguma coisa assim Assim como nós somos diferentes Ou muito elétrica Isso, também Depende Assim como nós, como pessoas Temos características diferentes É... Crianças com autismo E pessoas com autismo Porque a gente tem adultos hoje Com autismo também São diferentes, né? Nós temos características individuais Então, o que que pode acontecer? Por exemplo Essa criança Conforme ela vai se desenvolvendo Os pais começam a notar É... Muitas vezes Atrasos no desenvolvimento mesmo Da criança E uma coisa que Os pais trazem com muita frequência É... Por exemplo O atraso na fala Né? Então, chega ali perto dos dois aninhos A criança não tá falando Ou tá falando muito pouco Essa fala Muitas vezes Não tem um sentido comunicativo É uma fala que não tem A criança muitas vezes fala Ela fala palavras Mas ela não tem um sentido comunicativo Então, ela pode repetir palavras Ela pode falar palavras aleatórias Mas ela não necessariamente Tem a intenção de se comunicar Com o adulto Ou com outra pessoa É... É uma criança que, por exemplo Ela pode ter preferência Por brincar sozinha É uma criança que muitas vezes É... Não gosta de abraço Ela se isola fácil, então Nem toda criança se isola Tem crianças que muitas vezes Gostam de estar no meio de adultos Ou outras crianças Mas às vezes Elas não sabem como fazer isso Então, às vezes A criança vê outras crianças brincando E ela vai até ali Mas ela chega ali Ela não sabe o que ela faz Ela não sabe Como proceder Esse social Fica só observando Fica só observando Ou socializa de forma inadequada Por exemplo Então, ao invés de chegar Às vezes interagir com a criança Ela fica olhando Ou ela chega e fica parada No meio da brincadeira Existe uma série de comportamentos Que a gente pode É... Elencar Assim Cada criança é diferente E aí existem também A questão dos interesses Restritos e repetitivos Né? A criança Ela pode manifestar Por exemplo Estereotipias Motoras É... Ela pode ter interesses excessivos Por algumas É... Coisas específicas Por exemplo Tem crianças que tem hiperfoco Por exemplo Em números e letras Então a criança Muitas vezes Ela nem fala direito Mas ela sabe contar Contar Ela sabe reconhecer as letras É... Então é muito variável Ou algum tipo de brinquedo Específico É... É muito comum Que crianças Por exemplo Que tenham autismo Gostem muito de De... É... Brinquedos que tem São giratórios Ou que tem peças de encaixe Por exemplo Então são coisas Que vão destoando Do desenvolvimento Típico De uma criança típica E a gente começa A perceber esses sinais Conforme ela vai Se desenvolvendo Vamos lá então Para mais uma pergunta Como e a partir De que idade Os pais Devem procurar Ajuda profissional? Então Como ele é um transtorno Do neurodesenvolvimento Conforme a criança Vai se desenvolvendo Os pais começam A... Que daí procura ajuda A perceber A gente tem que tomar Muito cuidado Com aquele ditado Que cada criança Tem o seu tempo Não é bem assim A criança Ela tem um tempo Mas existe Existem Marcos do desenvolvimento Do neurodesenvolvimento Que a criança Precisa alcançar Então Por exemplo Uma criança Que está com 3 4 anos E não fala Ou tem uma comunicação Que não tem sentido Ou que não tem Uma troca Uma interação social Por exemplo Que fala uma palavra Que não consegue Formular às vezes Pedidos Por exemplo Então são Coisas que a gente Precisa prestar atenção E assim Muitas vezes Eu vejo as mães Que chegam Até o consultório Conforme a gente Vai conversando As mães Muitas vezes Percebem Que tem alguma coisa De diferente Os pais Percebem também Mas as mães Que estão ali Nos primeiros meses De vida da criança Os primeiros anos De vida mais atentos Ali a criança Amamentando Trocando Cuidando Percebem que Às vezes Aquela criança É um pouco Diferente Aquela criança Pode ser um pouco Menos responsiva Tem crianças Por exemplo Que não gostam Que abraçam Que pegam no colo Fazem menos contato Visual com a mãe Por exemplo Tem crianças Que são bem reservadas Na hora da amamentação Então tem desde Crianças que são Mais quietinhas Até crianças Que são muito agitadas Isso vai depender muito De cada caso De cada criança Assim né E assim Os pais Assim que notarem Que a criança Não está se desenvolvendo Como deveria Que tem algo Que não está apropriado Ou adequado Claro que a gente Não compara Uma criança Com a outra Mas existe Uma faixa Ali dentro Dessas crianças Que você vai observando Que seu filho Está à frente Ou um pouco atrás Ou está dentro Do adequado E aí os pais Devem procurar ajuda Muitas mães E acabam falando Às vezes manifestando Essa preocupação Comenta com uma amiga Ou com algum familiar E às vezes a pessoa fala Não Isso aí depois melhora Quando crescer Ela vai falar Quando crescer Melhora isso E não é bem assim E acabam Não procurando ajuda Ou às vezes falam Que é um excesso De preocupação Da mãe ali Em relação a essa criança Que não tem nada Que está tudo bem E aí os pais Acabam não procurando Ajuda muitas vezes Vão fazer esse diagnóstico Mais tarde O ideal é que esse diagnóstico Seja feito Nos primeiros dois anos De vida da criança Quanto antes Esse diagnóstico For feito E quanto antes A criança recebeu Quanto mais cedo Começar a cuidar O resultado é melhor Isso Com certeza A criança com autismo Ela se alimenta bem Dorme bem Depende da criança E depende também Depende também Tem crianças Que tem uma hipersensibilidade Por exemplo Alguns tipos de textura De alimento Alguns tipos de cheiro Ou cor do alimento Que são crianças seletivas Em relação à alimentação Tem crianças Que tem o sono mais agitado Por exemplo É muito comum Que essas crianças Tenham muitas vezes Dificuldade para dormir Agitada 24 horas Vamos falar assim Praticamente Tem criança que é muito quietinha Às vezes é isso É o contrário Às vezes é aquela criança Que não brinca Umas muito agitadas Outras bem quietinhas Isso Às vezes é aquela criança Que chora pouco Brinca pouco Se você deixa ela lá No bercinho Ou no carrinho Ela fica quietinha Ela não chora Ela não pede Pelo cuidador Pelo adulto Muitas vezes Ou ela brinca sozinha Você dá o brinquedo Para ela que ela gosta Ela brinca ali quietinha Por um tempo enorme Por exemplo Mas por conta De questões sensoriais É até relativamente comum Que as crianças Tenham problemas alimentares Muitas vezes Não se alimentam direitinho Então vamos lá Gente Quais os profissionais E tratamentos A procurar Sempre que os pais Se achar necessário Que desconfiar De alguma coisa E onde procurar Porque eu percebo Que aqui em Moarama Tem muitos pais Que tem aí Pessoas que tem Suas crianças autistas E tem muitas dificuldades Às vezes De procurar Algo na cidade de Moarama Daí eles vão para Cascavel Eles vão para Maringá E sabendo que aqui tem Né? Sim E daí? Qual o procedimento? Muitas vezes a criança Ela vem Por exemplo Por um encaminhamento Da escola Ou ela vai para a fono Porque ela está com atraso Na comunicação Ela vai para outros profissionais E aí eles acabam percebendo Sinais de autismo E acabam encaminhando Mas o diagnóstico mesmo Ele é feito por um médico De preferência Um médico especialista Em autismo E nós temos aqui na cidade? Temos Temos médicos Geralmente O diagnóstico é feito Por um psiquiatra Da infância ou adolescência Ou por neuropediatras também Temos médicos Hoje se especializando Em autismo também Por conta Dessa demanda Que está vindo Aqui na nossa cidade Nome de quem Que você lembra Para deixar para os pais? Aqui na nossa cidade Tem a doutora Camila Casarim Que é psiquiatra Da infância ou adolescência Sim, já entrevistei ela Tem a doutora Leslie Que ela é A esposa do Tiago Iria O cirurgião plástico Ela é pediatra Mas ela se especializou Em autismo E está se especializando Em psiquiatria Acredito que ela Não sei se ela já terminou Na parte de psiquiatria infantil E transtornos do neurodesenvolvimento A gente tem outros neurologistas também E a tua formação? Eu sou psicóloga de formação Eu tenho uma especialização Em psiquiatria e saúde mental Na infância e adolescência Estou estudando neuropsicologia Agora também Nossa, que bom Fica completinho, né? Isso é muito bom E os pais agradecem Quais as maiores dificuldades Da criança com o autismo? Bom, praticamente Nós já falamos, né? Ela gosta de ficar quietinha Outros Porque geralmente Quando a gente fala De criança autista A gente imagina Aquela criança Bem serelepe, né? Sim Que vai pro colégio Que sobe nas carteiras Ou coisa parecida E não necessariamente E não? Não Existem crianças Que sim São mais agitadas, né? Mas existem crianças Que são mais quietinhas Uma queixa, por exemplo Que eu já ouvi Algumas vezes no consultório É os pais chegarem E falarem assim Ah, eu chamava ele pelo nome Ele não respondia Ficava horas brincando sozinho Você quase não escuta Não escuta o barulho Daquela criança em casa É uma criança muito quietinha É uma criança que não chama Não procura Às vezes por outras crianças Sozinha, né? Porque geralmente A criança Às vezes quando está chamando Está brincando Ou briga com o próprio brinquedo Sim, sim Ou quando tem irmãos Vai montar Quando tem irmãos Vai montar um brinquedo Que não dá certo Já briga Já começa a jogar Os brinquedos na parede Isso pode acontecer também Por conta Muitas vezes As crianças com autismo Têm uma dificuldade Com flexibilidade E a questão Do repertório De comportamentos Por exemplo Assim Algumas crianças Ao invés De elas brincarem Com o brinquedo Da maneira correta Isso também é um sinal De alerta para os pais Então por exemplo O carrinho Você vai brincar com o carrinho Você vai Para frente Para trás Você vai fazer barulho Do carrinho A criança muitas vezes Ela vira o carrinho De cabeça para baixo E fica rodando A rodinha do carrinho Ou ela tem lá Uma série de carrinhos Ela organiza Com alguma forma De categoria Por exemplo Ela pode organizar Os carrinhos Por cor Ou por tamanho Ou por alguma ordem Que ela estabeleça E aí quando você vai lá E tira aqueles carrinhos Da ordem Que ela colocou Ela fica muito nervosa Por exemplo Porque ela entende Que aquela É a maneira correta De organizar ali Então tem o outro lado também Às vezes a criança Se desorganiza ali Naquele processo Então quer dizer Que tem organizado E tem desorganizado também Tem Mas eles são mais organizados É uma característica Muito comum Mania de perfeição Vamos falar assim Não é a perfeição Mas é o jeito deles Eles entendem Que aquele é o jeito Correto de fazer Então quando você Tira daquele jeito Eles muitas vezes Acabam não sabendo lidar Então por exemplo A criança vai lá E organiza Todos os carrinhos dela Por ordem de tamanho O pai ou a mãe Vai lá e guarda Numa caixa O carrinho Porque a criança Muitas vezes tem dificuldade Para lidar com isso Para lidar com Com a visão do outro De como é a maneira certa De fazer Então tem esse lado Também que acaba Sendo uma característica Que aparece bastante Nessas crianças O papo está interessante Eu vou para o comercial E eu volto Já já Para a gente continuar O nosso bate-papo Sobre autismo Você que está chegando agora O nosso bate-papo Hoje é sobre autismo Fique aí E acompanhe tudo Porque o assunto É importante O nosso bate-papo Essa premiada se crede Economize todo mês E concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Seja uma dela rosê E mude o mundo inteiro Quem disse que você não pode Que você não é linda Ou que você não merece Não desista de lutar Aqui nós te valorizamos Você é o motivo De não pararmos Afinal Somente aqui Você entra linda E sai maravilhosa Seja uma dela rosê Mude o mundo inteiro Pessoal eu vou Eu vou ler agora O que uma mãezinha Mandou para mim Eu falei para ela Aliás Ela sempre pediu Que eu trouxesse Profissionais Para falar sobre autismo Porque ela tem um menino Autista Que é a Jaqueline O nome dela é Jaqueline Jaqueline Marques dos Santos E ela tem O Nicolas Felipe Marques Que tem seis anos E onze meses Vamos lá Bom A minha pergunta é O que a doutora acha Dos pais Que não aceitam O diagnóstico Dos seus filhos Visto que Quanto o tempo passar Sem tratamento Mais difícil fica Para a reabilitação Da pessoa com autismo Foi mais ou menos Já que você falou Né doutora Os pais tem um papel Fundamental Na evolução Do seu filho Aonde ir Depois do diagnóstico Em que lugar Né Lugar que trabalha Com autismo Quais os profissionais Habilitados Para isso Muitos pais Sabe Sabe O que fazer Ficam perdidos Na Secretaria Da Saúde Deveriam fazer Um folheto Explicativo E Distribuir Nos postos De saúde Isso ajudaria Muito As famílias Identificarem O autismo Na família Tamires Também é muito Importante Falar sobre O setembro amarelo Já passou O setembro amarelo Mas todos os dias É dia de falar Sobre o assunto Não temos o mês Específico Né Então vamos lá Onde os pais Onde os pais Entram em depressão Por não saber Como lidar Com o diagnóstico Ou muitas Vezes A mãe Principalmente Acaba Esquecendo De si própria Para poder Ajudar o filho Que é o meu caso Eu acredito Mãe solo Cuidar do Psicológico É muito importante Agradeço imensamente A você Por sempre estar Engajada Nessa luta Junto com os pais E a divulgação É muito importante Obrigada por tudo Vou assistir Com certeza Eu fico muito Agradecida Jaqueline Porque você Sempre me pedindo As vezes Até a gente Entrava em contato Com certas pessoas Com os profissionais Mas Não Não atendiam Praticamente o nosso pedido Mas nós tivemos A doutora Camila Casarim Nós entrevistamos Ela já Uma matéria Muito bacana Eu até vou procurar Essa matéria E vou passar Para vocês A hora que eu encontrar Porque já faz tempo Bom Existem níveis De autismo Você quer responder Alguma coisa Para a sua mãezinha? Podemos retomar Algumas coisas Então vamos fazer O seguinte Vamos falar para ela Ela quer saber Que caminho tomar O que fazer Onde procurar Um profissional? É assim No caso O filho dela Já tem seis anos Ela colocou sobre Os pais que negam O diagnóstico Você descobrir Será que eles têm medo Da realidade? Não digo que seja Medo da realidade Mas assim Como eu falei A criança Que ela tem autismo Ela não tem Muitas vezes Características físicas Então é uma criança Que vai se desenvolvendo Apresenta às vezes Alguns atrasos Algumas dificuldades A criança É uma coisa Que as pessoas falam muito Autista não olha nos olhos Olha nos olhos Autista olha Autista brinca Ele presta atenção Quando você fala Presta atenção Muitas vezes Às vezes ele não está Olhando para você Mas ele está ouvindo O que você está falando Então cuidado Quando você fala As coisas perto deles A criança escuta tudo Eles são Eles escutam tudo Então assim Negar Talvez seja É um processo Muito difícil Para os pais Quando você Uma mãe engravida Quando uma família Faz planos de ter um filho Ela idealiza Como vai ser Esse parto Como vai ser Essa gestação Esse nascimento Dessa criança Que essa criança Vai se desenvolver Da maneira adequada Que ela vai Os pais fazem Milhares de planos Ali Para aquele filho Criam expectativas Lidar com o processo De diagnóstico De autismo Muitas vezes Quando eles suspeitam Eles As pessoas falam Não Isso aí É coisa da sua cabeça Vai passar É É só pegar mais idade É Isso aí Cada criança Começa a se turmar Tudo Então falar sobre esse assunto Não é um assunto fácil Muitas vezes Quando eles falam As outras pessoas Acabam Desacreditando O que os pais Estão falando E você receber O diagnóstico Não é um processo fácil Porque Aquilo tudo Que você idealizou Você já não sabe Mais como vai ser O seu mundo Vai se tornar outro No caso da Jaqueline Pelo jeito Ela é uma mãe solo Ela é uma mãe sozinha Acaba sendo muitas vezes Muito dedicada Pelo jeito Acaba sendo muitas vezes Mais difícil Porque Se quando tem o pai A mãe Tem uma rede de apoio Vovó Tio Tia Já é difícil Dividir um pouquinho Com as pessoas Porque é cansativo Sim Tem casos Que a família Tem outros filhos Também Que o filho Que teve o diagnóstico Não é o primeiro filho Não é o segundo É o terceiro filho As outras crianças Também Têm necessidades específicas Então O diagnóstico Em si Ele não é um fim Não é uma sentença Para a criança Mas é entender Que aquela criança Necessita de algumas Coisas diferentes Alguns cuidados adequados Terapias Intervenções Para que ela possa Se desenvolver Da melhor maneira possível Se tornar um adolescente Um adulto O mais funcional possível E independente possível Então É um processo Muito difícil Para os pais Eu acho que Só quem passa Por isso mesmo Sabe o quanto Acaba sendo difícil Em relação Aos níveis de autismo Que você me perguntou Existem sim Níveis de autismo Existe o nível 1 Nível 2 E nível 3 Conforme a classificação De diagnóstico E esses níveis Eles são De acordo com A necessidade De apoio Que a criança Precisa Então Por exemplo O comprometimento A dificuldade Na interação social Na comunicação E na interação social E os interesses Restritos e repetitivos Eles são características Do autismo Os sintomas Como a criança Vai manifestar isso Vai variar De uma criança Para outra E por exemplo Uma criança Nível 1 Que seria Que as pessoas Falam de autismo leve É uma criança Que ela vai ter Um comprometimento Porém Esses sintomas Acabam atrapalhando Menos Vamos dizer assim Acabam sendo Acabam necessitando De menos auxílio De terapias Por exemplo De horas De terapia Uma criança Nível 2 Esses comprometimentos Vão ser Um pouco mais Significativos E uma criança Nível 3 Que ela vai precisar De um apoio Muito intensivo Vai precisar Dos pais Sempre presentes Terapias intensivas Profissionais Sempre acompanhando Essa criança Com certeza Então vamos lá Existe cura Para o autismo O autismo Ele não tem Uma cura Porque ele não É uma doença Ele é um Transtorno do desenvolvimento Então ele está ligado A como esse cérebro Dessa criança funciona Nós temos áreas Responsáveis Por diversas funções E a maneira Como essas áreas Se integram E se comunicam Pode ser alterada No autismo Existem O autismo Em si não tem cura Mas ele tem As terapias Tem acompanhamento E ele sempre vai ter Que fazer o acompanhamento? Depende Da criança Assim Às vezes sim Às vezes não Depende de criança Para criança Depende do nível Depende De como essa criança Vai se desenvolver Quanto maior A severidade Dos sintomas Maiores Os prejuízos Maior a necessidade Dela de acompanhamento Exatamente Por que os casos De autismo Aumentou tanto Nos últimos tempos Eu não sei se porque Hoje o pessoal Está mais ligado Também na internet E nós estamos vendo E nós estamos vendo Muito mais casos Na verdade O autismo Sempre existiu Se você pegar Relatos históricos Já há muitos anos Mas não tão divulgado Mas não tão divulgado como agora E não com o nome de autismo Ele foi estudado E aí por exemplo Antigamente Ele era Ele era dividido De uma maneira diferente Hoje com os critérios De diagnóstico Hoje ele é um transtorno Do espectro O que ele quer dizer Ele vai desde Ele pega uma amplitude Muito maior Então crianças Por exemplo Que antes eram Subdiagnosticadas Ou tinham diagnósticos De outros transtornos Acabaram hoje Se enquadrando Nos critérios De diagnóstico De autismo E tem a questão Da busca Por informação Hoje os meios De comunicação A internet A TV Está repleto De informações Sobre o assunto A gente tem que cuidar Para que a gente tenha Informações de fontes confiáveis Em relação a isso Também Hoje Os profissionais Estão se especializando Estão estudando A questão do autismo Mais Hoje em dia Por exemplo Psicólogos Fonoaudiólogos Terapeutas ocupacionais Os médicos Os próprios pediatras Porque envolve todos Na verdade Médicos clínicos gerais Porque essas crianças Estão por aí Elas vão passar Em algum momento Talvez pelo profissional Professores Por exemplo Tem procurado Se especializar E estudar Mais sobre isso Existe uma estimativa Do CDC Que é o centro De controle De prevenção De doenças Nos Estados Unidos Que uma para cada 59 crianças É autista Nossa Então assim É um número grande Essas crianças Vão passar Em algum momento Pela nossa vida Principalmente profissionais Da saúde Da educação Verdade A criança autista Ela estuda Com outras crianças Normais Sem problema nenhum Isso depende Por exemplo A inclusão Vai depender Da severidade Dos sintomas Da criança Da necessidade Dela De apoio Mas as crianças Muitas delas Acredito que até a maioria Vão à escola Regularmente Algumas têm direito A um acompanhante Terapêutico Um professor de apoio Com diagnóstico Os pais Têm direito A criança tem direito De solicitar Esse professor Para que ele acompanhe A criança em sala de aula Faça as adaptações Necessárias Para a criança Ajude ela Com as dificuldades dela E tem alguns casos Que tem um comprometimento Maior E aí essas crianças Acabam indo Para instituições Específicas Que vão poder ofertar O cuidado Que ela necessita Durante a nossa conversa Eu percebi Que não tem só Um tipo de autismo Tem vários Tipo assim Não é tipo Do autismo A pessoa em si Cada um Isso é diferente É diferente um do outro Sim Agora O tratamento É isso Como você falou É só procurar o profissional E fazer o acompanhamento Levar a criança Para uma consulta E ver o que Que ela precisa Ali que ela vai ficar sabendo Primeiro tem que levar O médico Então Primeiro o passo Assim E depois o médico Vai encaminhar vocês Encaminhar para os tratamentos Mais adequados Os médicos especialistas Eles vão prescrever Para um tratamento Mais adequado Então por exemplo Ele vai avaliar uma criança Ele vai ali Na conversa com os pais Ele vai avaliar a criança E vai avaliar Na conversa com os pais Vai ver as dificuldades Que a criança tem Então tem crianças Por exemplo Que vão necessitar De psicólogo Tem crianças Tem crianças que vão necessitar De fono Fonoaudiólogo Tem crianças que vão necessitar De terapia ocupacional Porque tem questões sensoriais Tem crianças que vão necessitar De psicopedagogo Tem crianças que vão necessitar De fisioterapia Porque podem ter Um atraso motor Psicomotoricista Uma atividade física Por exemplo Que o médico recomende De musicoterapia E aí isso tudo Vai ser discutido Estabelecido com os pais A quantidade de horas Que o profissional Entende que aquela criança Necessita E mais uma vez A quantidade de horas Vai estar ligado com Os sintomas Ali da criança E os prejuízos A gravidade desses sintomas Os prejuízos Que eles estão trazendo E podem trazer Ali para a vida Dessa criança Então vamos voltar um pouquinho No nosso bate-papo A respeito A partir do momento Que os pais detectarem Que a criança Está agindo De uma forma diferenciada Então já é bom procurar Quanto mais cedo Melhor Assim o diagnóstico é feito E daí ali que começa Todo o processo De tratamento Acompanhamento De profissionais Às vezes do médico De um psicólogo Como você E de outros terapeutas No caso Outras terapias O ideal é que o diagnóstico Seja feito antes Dos dois anos Da criança Porém acaba sendo Mais a exceção hoje Do que às vezes A regra Porque muitas vezes Os pais ficam acanhados Em procurar ajuda Não sabem aonde vai E aí A criança vai se desenvolvendo E conforme ela vai Vai se desenvolvendo Os pais vão percebendo Mais atrasos E vão procurando Esse auxílio Mas os pais assim Eu falo assim As mães acho que No coração delas Elas sentem Que tem alguma coisa Que está diferente Principalmente também Se ela já teve Outras crianças Outros filhos Muitas vezes Ela não é comparar Um filho com o outro Sim Mas ela já vai Pode perceber ali Que há uma diferença Ou às vezes Crianças da mesma faixa etária Por exemplo Então assim que os pais Perceberem que algo Pode não estar legal Que pode não estar Se desenvolvendo Essa criança pode não Estar se desenvolvendo Da maneira que deveria Tipo assim Tem algo anormal Por aí Isso E pode não ser o autismo Pode ser um atraso Pode ser um outro Transtorno Uma outra síndrome Que pode acontecer também Pode Pode Eu falo assim O atraso em si Ele é um sinal de alerta Para que os pais Procurem ajuda Seja por autismo Seja por alguma outra condição Que essa criança Possa necessitar E mesmo quando O diagnóstico Às vezes a criança Apresenta sintomas ali Que o médico fica Até o próprio médico Os profissionais Que acompanham Ficam Na dúvida Se vai se enquadrar Por exemplo No caso do Transtorno do espectro autista Mesmo ou não E é necessário Que essa criança Inicie as intervenções O quanto antes possível Porque por mais Que essa criança Não feche o diagnóstico Se ela tem um atraso Na comunicação Isso precisa ser Na fala Ou na comunicação Isso precisa ser Trabalhado nessa criança Para que ela se desenvolva Da maneira adequada Então com o diagnóstico Ou sem o diagnóstico Os pais devem procurar ajuda Sim O quanto antes possível Porque Eu acho que ali Com cinco Seis meses Oito meses Eu acho que é meio difícil De perceber algo O que às vezes Os pais percebem Na hora que a mãe Vai amamentar Por exemplo Uma criança que olha Menos nos olhos É menos responsiva É uma coisa que às vezes Os pais Fica aquele olhar Não tem aquela troca Olhando para o nada Como nós falamos Muitas vezes não tem Aquela troca ali Uma criança que demora mais Para emitir os primeiros sons Por exemplo É uma criança que fica Mais quietinha no berço No carrinho Não chora Chora pouco Muitas vezes Ou uma criança que chora muito Também O contrário Eu conheci Eu conheci um menininho Chorava muito 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 Foi a primeira criança Que eu conheci Com autismo Ele se pendurava Nas cortinas Ele corria Em cima do sofá Assim Na peradinha No sofá em cima E com uma segurança Sabe A gente ficava ali Apreensiva Se dele cair Não Mas ele o tempo todo Correndo Gritando Chorando Isso aí já é Algo bem diferenciado Existem os opostos Tanto a criança Muito quietinha E também tem aquele Bem elétrico Quanto a criança Muito agitada Agitadinha A gente precisa Estar alerta Para essas questões Verdade Doutora Eu vou te deixar Bem à vontade Para você deixar Aquele recado Para os pais Vocês que acompanharam O programa Da Tamires Hoje nosso assunto Foi sobre autismo Sempre procuramos Trazer assuntos Importantes Que interessam A todos vocês Tanto no Paraná Onde nós chegamos Então fique à vontade E deixe o seu recado Se quiser também Deixar aí o endereço Da clínica Onde você trabalha Fique à vontade Obrigada Agradecer pelo convite Os pais Que estão procurando ajuda Os pais Que têm a suspeita Os pais Que acabaram De receber um diagnóstico Um diagnóstico Não é uma sentença Ele é o início De um universo Que vai se abrir Para essa criança E acreditar no seu filho Também para responder Pode deixar É psi.tatianecamisato O Instagram O e-mail É tati Underline Camisato Arroba hotmail.com Ótimo Assim vocês Vocês podem entrar Deixar o seu recadinho Para ela Até mesmo Às vezes Agendando um horário Com ela Porque eu sei O quanto que as mães Às vezes Estão aí sedentas De saber De profissionais Da cidade Sim Ok Muito obrigada Por ter aceito O meu convite Muito obrigada Muito obrigada Pelo convite Que Deus abençoe Amém Então jovenzinha Já com tanta responsabilidade Aí né Eu vou para o comercial E volto na minha cozinha Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim Poupa em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada segrede Economize todo mês E concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Hoje eu estou aqui na Casa Matos E quero falar para você Do festival de cortinas Que está acontecendo aqui na nossa loja São cortinas de voal Tecido misto De linho Para colocarem na sua casa Naquela janela Que está tendo muita claridade do sol Muita luminosidade E mesmo nas portas de vidro Que também vão te dar um pouco mais De privacidade Colocando uma cortina da Casa Matos As nossas cortinas já estão prontas São essas cortinas com ilhós Que você coloca aí na sua casa Fácil de manusear A manutenção é muito prática Esta cortina que é de blackout Com ilhós Ela impede completamente A claridade do sol Ideal para você colocar no seu quarto Ou na sua sala de TV A Casa Matos tem aquela cortina Pronta para você chegar e levar Mas se você precisa De uma cortina Com uma medida específica Para colocar no seu ambiente Na sua janela Ou na sua porta de vidro Você vem até a nossa loja E solicite o seu orçamento A nossa culinária de hoje É vaca tolada Ao vinho tinto seco Você já comeu? Não percam Porque agora Nós vamos começar a nossa receita Então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar fritando a costela Aqui eu tenho um quilo de costela bovina Então quando for comprar Procure comprar assim a mais novinha possível Vou pegar então Eu estou de luva E nós vamos fritar essa costela Bem fritinha Porque nós vamos Depois colocar os temperos Aqui agora é você fritar bem Bem fritinha E para você Fritar bem ela Então você vai fritar em duas etapas Fritou aqui Separa Daí coloca essa aqui Depois você junta tudo E nós vamos continuar o nosso processo Ok? Bem douradinha essa costela Eu vou colocar aquele tempero Que demora um pouquinho mais Para fritar Não precisa deixar também Assim ficar bem douradinha Aquela coisarada toda Ok? Então eu vou colocar aqui A costela eu deixei ela bem douradinha Bem marronzinha E é legal quando você faz a costela Porque fica aquela crosta já No fundo da panela A hora que você colocar a água O que vai acontecer? Ela vai soltar na carne E vai dar um sabor bem gostoso mesmo Eu só vou aproveitar e vou colocar Tomates Você pode colocar dois, três tomates Eu no caso vou colocar um só Que a nossa receita aqui não é muito grande também Vou colocar o alho E vou colocar um pouquinho de sal Cuide sempre com o sal Viu gente? Agora eu vou deixar ela fritar bem Para que os ingredientes Eles se integrem bem com a carne Agora o que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa Não vou colocar tanto não Eu gosto mais Não vai ser só para mim Aqui eu vou colocar Vinho tinto Seco E vou deixar Cozinhar mais um pouquinho Nossos ingredientes aqui Já desmancharam tudo Tanto o tomate Quanto o cebola de cabeça Agora eu vou deixar ferver um pouquinho Vou pôr a água E vou, claro Pôr a nossa mandioca Então muitas pessoas falam assim Ah, tem época que a mandioca Não cozinha muito bem Mas vamos torcer que essa aqui Cozinhe bem E agora Água E vamos fechar a panela Você pode cobrir Eu estou colocando em torno de um litro Um litro e pouquinho de água Tá? Então aqui agora Você vai fechar a panela E marca 20 a 25 minutinhos E está tudo certo A gente abre para conferir a carne Tá bom? Agora nós vamos dar uma olhadinha Como é que está A costela Bom Já está É molinha Mas nós vamos colocar a mandioca agora Eu coloquei essa mandioca E vou colocar um pouquinho de água Vamos fazer com que a mandioca fique bem no meio da carne Assim E vou colocar um pouquinho de molho de tomate E vamos fechar a panela novamente O vinho deixa a receita bem perfumadinha mesmo Bem gostoso Agora vamos fechar a panela mais ou menos Mais uns 20 minutos É o tempo da mandioca cozinhar Ah A carne nós deixamos 40 minutos Tá bom? Então É isso Daqui a pouquinho Eu vejo como está A nossa receitinha Quase concluída Gente Olha só Que maravilha O caldo Bem grossinho Por quê? Por motivo da mandioca Então agora Nós vamos desligar E eu vou colocar no refratário E apresentar para vocês Bonito Agora eu vou experimentar Meu prato já está bem bagunçado Mas eu quero mostrar para vocês O ossinho da costela Está saindo Gente Olha só A delícia isso aqui Eu sempre gostei da mandioca Mandioca com carne É uma delícia E nós já comemos aqui Tá? Bom demais Deixa eu tirar o ossinho da costela Nós deixamos 40 minutinhos Tá? Hum Olha o ossinho da costela Saindo Olha aqui Tudo soltando Saindo Pode fazer em casa Porque eu tenho certeza Que você vai agradar A sua família Com a nossa culinária No dia de hoje E o programa da Tamiris chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E pela atenção de vocês Eu volto numa próxima oportunidade Com o programa da Tamiris Somente para vocês Beijos e abraços Rede TV Mais Evoluindo com você Olá meus queridos amigos Do programa Canaã Passando aqui Para lembrar a você Que eu estou aqui Através da TV Rede TV Todos os domingos Após a missa Aqui da paróquia São José Espero por você A rede TV mais apresenta Santa missa em seu lar Todos os domingos Às nove da manhã Direto da paróquia São José Operário Oferecimento Autorama Automóveis Sua revendedora Volkswagen Vivian Supermercados Instituto de Pneumologia E Geriatria de Marama Regina Calçados A loja que você se sente em casa L.A. Martins Distribuidora de Bebidas